do youtube, aqui quem fala somos os mini jacks e a gente vai fazer um bagulho muito longo tá vendo esse cara aqui? vai tomar um super chute no peito, irmão vamos lá, o que Deus quiser opa, um, merda dois, merda, merda oh, 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 oh yeah rocker yeah yeah oh, 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 oh